Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ver nas dificuldades que surgem uma oportunidade de ajudar o próximo é uma atitude de líder. A convidada de hoje descobriu uma solução onde só se viam problemas. E é esta sensibilidade que fez de Jeanne Melo um símbolo de luta. Jeanne Melo é jornalista por formação e publicitária por vocação e amor. É especialista em imagem e publicidade e marketing digital. Foi professora universitária por cinco anos na faculdade FAPI e AESP, no curso de publicidade e propaganda. Coordena o departamento de marketing de um grupo de comunicação do Piauí. É mãe do Enzo, garoto que virou símbolo da luta pelos direitos dos diabéticos, a partir de um movimento que ela começou há dez anos. Quando descobriu o diagnóstico do filho, com o tempo. Transformou a missão de ter um filho portador de diabetes em causa. E há quatro anos é presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí, entidade que fundou com outros ativistas. Abraçando o empreendedorismo social e exercitando o controle social, Jeanne representa milhares de piauienses batalhando por políticas públicas que possam dar mais dignidade, oportunidade de uma vida melhor aos portadores de diabetes no Piauí. E é com Jeanne Mello que eu converso agora. Bom dia, Jeanne. Bom dia, que prazer. Uma alegria poder muito grande te reencontrar aqui no nosso programa. Pois é, durante quase dez anos a gente ficou meio que perdido, né? Você no mundo, viajando. Viajando, é verdade, é verdade. Mas eu sempre te acompanhava de longe. Eu sempre tenho visto a tua atuação como escritora, como articulista das revistas aqui locais e a tua participação também nessa luta. E é muito bom ver você hoje à frente de um trabalho social que eu acredito muito a necessidade que exista dessa consciência, dessa saúde ser trabalhada, que é a saúde social. Mas eu quero saber um pouco, mostrar pro nosso telespectador a história da Jeanne. Como é que a Jeanne chegou, onde ela chegou e pra onde ela quer ir. Vamos começar um pouquinho lá de trás. Você nasceu onde, Jeanne? Sou teresinense. Teresinense. Tua vida então foi toda em Teresina. Toda em Teresina. De criança. Uma apaixonada por Teresina. E essa tua vida lá na infância, você já conseguia ou consegue hoje na sua vida adulta identificar esses traços de liderança desde a infância? Eu acredito que sim, fazendo um tour pelo meu passado. Eu era aquela criança que até um pouco dominadora, queria impor um pouco as minhas vontades, a brincadeira que eu estava querendo naquele momento. Era chefe de turma, me candidatava e participava sempre de grêmios, de organizações de gincana, onde precisava sempre de um coordenador, de uma liderança. Você estava sempre à frente. Na área de comunicação, é para organizar o jornalzinho da escola. Estudei por oito, nove anos no Diocesano. Então, estava lá, tem lá um pouco da Jeanne, com vontade de fazer alguma coisa diferente, além dos estudos. Qual era o seu sonho? Você consegue lembrar de algum sonho? Eu sempre quis ser jornalista. Sempre? Jornalista de televisão. Desde criança você tinha esse desejo? Sim, tinha. Eu tenho uma família de comunicadores, eu tenho um tio padrinho que já morreu, jornalista. Morou no Rio a vida toda. Ah, então você teve influência da tua família? Era um líder na época da ditadura, um rapaz, um senhor que até na hora de morrer, estava lutando pelos menos favorecidos. Acho que foi uma pessoa que me inspirou muito, né? Benoni Alencar. Seu tio. É meu tio. E eu tenho primas, eu tenho a minha família, uma parte mora no Rio. E assim, tem muitos comunicadores. E eu sempre gostei muito de comunicação e sempre gostei muito de televisão. Então, meu objetivo inicial sempre foi, né? Foi me tornar uma comunicadora, uma pessoa para a televisão. Só que a vida foi me mostrando que o caminho que eu traçava não era o meu caminho. Na verdade, eu fui buscando atalhos. Então, até chegar à publicidade, foi uma forma assim, não foi uma luta da Jeane. Surgiu uma oportunidade de emprego e eu me encantei. Foi fundo. E eu me encantei por uma vertente da comunicação que até então não me encantava. Até porque eu não via como uma possibilidade, já que não existia curso de publicidade naquela época, né? Na época que eu fiz vestibular em 93, né? Eu fui graduada na Federal, então não existia a universidade particular. Tinha uma que só tinha curso de contabilidade, então tinha que ir embora e morar em outro estado. Eu queria mesmo jornalismo. Mas, na minha ver, a correção é de publicitária. Eu gosto do marketing. E qual foi o caminho? Você bebeu em que fonte? Onde que você buscou esse conhecimento todo? Você se formou em jornalismo pela UFP, Universidade Federal do Piauí. Mas aí você foi trabalhar em outras empresas, empresas de comunicação. E lá, quais são os desafios que você enfrentou e que você teve que ultrapassar? Meu maior desafio na época, eu entendo, porque naquela época, voltando ao início da propaganda, da profissão no Brasil, quem é que exercia? Eram os jornalistas, eram os artistas, eram os escritores, os poetas. Então, nós estamos muito aquém aqui no Piauí, pensando no começo da propaganda, no forte da instalação, da montagem, dos negócios de propaganda. É muito recente, né? Então, quem é que ocupavam essas vagas, nessas agências de propaganda? Eram também os artistas, eram também os jornalistas, eram as pessoas das letras, da arte. Então, eu entendi que o publicitário deveria sair dos botões da jornalista. É, porque nós não tínhamos esse curso de publicidade, né? Então, o mais complicado que eu achei, por não ter a formação, foi justamente ter que aprender fazendo. Empiricamente? É, aprender fazendo e aquilo já ser exposto para ser consumido, né? Quer dizer, eu fazia um outdoor e no outro dia estava na rua. É claro que tudo que eu fazia tinha um diretor de criação, tinha uma pessoa que me coordenava. Mas eu era muito segura das minhas ideias. Então, eu defendia coisas que, empiricamente, eu tinha certeza, né? Que ia dar certo. Que ia dar certo, né? Eu não estava com nenhuma pesquisa, não tinha nada ali fundamentado, mas eu defendia. Era mais intuitivo isso? Era muito intuitivo. Você acha que publicidade é muita intuição? Para a gente, é um pouco, né? Claro que a gente tem que conhecer mercado, tem que conhecer a concorrência, tem que conhecer o público-alvo. Mas o feeling, ele é muito importante. E de onde é que vem esse feeling? É da vivência mesmo, né? Se você conhece bem o público, você sabe quais são os gostos, o que é que ele come, o que é que ele quer ser, o que é que ele... Entende um pouco do perfil psicológico e eu acho que você consegue acertar mais. Então, se você estiver preocupado em acompanhar tendências ou ver uma coisa que você... Que não comporta bem para a tua cidade, o teu estado, mas que você viu que em outro país você quer simplesmente replicar, né? Daí o erro de muitas empresas... Vamos para um intervalo, um break rápido e quando eu voltar eu quero conversar com você sobre a Adip. Sobre todo esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui em prol do diabético aqui do Piauí. Você que está nos assistindo, continua com a gente. Daqui a pouco nós estamos aqui de volta no Líder Piauí com a conversa com a Jeane Mello. Eu mereço a vida plena e maravilhosa que tenho, pois sou o maior responsável por ela e como é bom saber disso. Música